Oi, gente! Meu nome é Caroline e tá começando mais um vídeo no meu canal. O vídeo de hoje é abertura de caixa, chegou mercadoria aqui pra nossa live e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Olha só, tô com a caixa aqui. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de já curtir pra me ajudar, comentar aqui embaixo, sempre vejo todos os comentários e se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. Vem comigo! Antes de começar, só queria lembrar que eu tenho uma lista de fornecedores atualmente a lista tem 18 fornecedores e custa 40 reais mas muito em breve eu vou atualizar ela. Já tenho novos fornecedores e vou colocar nessa lista. Nos novos fornecedores também vai ter fornecedor de bijuteria, de prata, de folheados então ela vai ficar ainda mais recheada e o valorzinho dela consequentemente vai subir, mas não muito. Então aproveita pra adquirir a lista nesse valor de 40 reais e eu já mando junto os novos fornecedores. Quem quiser adquirir a lista é só me chamar ou no Instagram da loja ou no WhatsApp da loja, eu vou deixar passando aqui na tela e vou deixar na descrição do vídeo tudo bem explicadinho sobre a lista então só me chamar lá quem quiser adquirir. Pra quem já adquiriu a nossa lista, esse é o fornecedor número 18 vou deixar na descrição do vídeo e também na tela. Corre lá pra conferir os preços, tá muito em conta. E eu vou abrir aqui, vou mostrando pra vocês e vou falando também o preço que eu paguei. Tô com a notinha aqui, vou conferindo a quantidade e já vou falando pra vocês quanto que eu paguei pra vocês verem que é muito barato nesse fornecedor. Dá pra lucrar muito em cima de cada produtinho. Se vocês notarem um barulhinho de fundo aí é porque tá chovendo muito aqui na minha cidade e se notarem diferença na imagem ou no áudio é porque eu tô gravando com outro celular. Vamos lá. Gente, eu já abri a caixa porque eu tive que tirar algumas informações tinha muita informação, a nota tava do lado de fora muita coisa aqui em cima e também porque eu tô sem meu estilete então eu tive que abrir puxando os durex então já abri mas eu não vi nada ainda vou mostrar agora pra vocês vou conferindo aqui também É uma caixa razoavelmente grande mas não tem muita coisa não é muita maquiagem Olha só, eles mandaram esses pedaços de papelão em cima e bastante plástico bolha pra proteger os produtos isso é bem importante ainda mais quando tem coisa que quebra, né? Olha só Eles mandaram esses saquinhos aqui eu acho que foi só pra encher um pouco mais a caixa, né? Vou começar pegando as esponjinhas eu pedi as esponjinhas polvo que eu já tava faltando aqui na loja eu acho que eu tenho só duas na cor azul aí agora veio rosa pink veio essa rosinha rosa claro bege azul claro e roxinha essas são as esponjas polvo eu vendo bastante aqui na loja eu pedi 5 unidades deixa eu ver quanto que eu paguei gente, eu paguei 2,80 em cada uma eu vendo junto com o sabonete ela por 5 reais mas dá pra vender aí por 6, 7 reais já vi algumas meninas que vendem até por 10 porque ela é muito boa também pedi lencinho demaquilante olha só que linda a embalagem dele é da Pop achei linda a embalagem rosinha eu acho que eu pedi 4 2 3 eu pedi 3 desse da da Pop e pedi 1 da Fenza eu acho que eu queria todos da da Fenza só que só tinha uma unidade tava acabando aí eu peguei 1 desse daqui e o resto desses deixa eu ver quanto que eu paguei gente, eu paguei 3,80 é muito barato nos lencinhos vem 25 lencinhos em cada um eu vendo a 10 reais aqui na loja pedi também aqui tem alguma paleta são as paletas de sobrancelha de preencher a sobrancelha olha só que lindas ela é bem parecida com a da Ruby Rose só que essa é da Bella Femme pedi 2 unidades eu paguei 7,90 em cada uma vou vender aí acho que na base de 15 reais 16 reais pedi também serums tava precisando de serums ó, veio bem embaladinho abri aqui com vocês eu pedi serum de vitamina C da Max Love já trouxe ele várias vezes aqui pra loja é maravilhoso parece que mudou a embalagem dele a caixinha não era assim acho que agora mudou aí eu pedi 2 unidades desse de vitamina C tem mais serums aqui é que serum tava precisando mesmo não tinha nenhum na loja e agora pra live as gurias sempre pedem tem mais 2 de vitamina C tem mais 1 de rosa mosqueta o de rosa mosqueta também é maravilhoso esse da Max Love olha só a caixinha continua mesmo acho que só mudou o vidrinho então são 2 de rosa mosqueta 4 de vitamina C que o de vitamina C é o que mais sai aqui na loja paguei muito barato gente paguei 5,70 em cada um por isso que eu trouxe 6 né 5,70 e eu vendo todos eles a 15 reais aqui na loja dá pra ter um lucro muito bom em cima dos serums pedi também navalha faz um tempinho que eu não trago navalha pra loja mas nas lives sempre vende bem aí eu trouxe 2 unidades dessa da Mandala vem 3 em cada uma gente você não vai acreditar eu paguei 2,50 em cada navalha nesses kitzinhos 2,50 eu vendo a 10 reais aqui na loja muito barato toca de cetim tava precisando de toca de cetim veio uma vermelha e uma preta nas tocas de cetim eu paguei 1,80 é muito, muito barato eu vendo elas a 10 reais mas eu acho que na live eu vou colocar uma promoção aí por 8 reais e mesmo assim ainda tem um lucro muito grande né deixa eu ver o que tem nesse saquinho aqui tem uma paleta nem lembrava que eu tinha comprado que coisa fofa da Label paleta eu trouxe só uma porque eu tenho outras na loja que linda ai tem uma cor aqui que tem até corações muito linda eu acho até que esses aqui de baixo são blush se eu não me engano mas olha essa cor aqui que tem uns corações que linda essa daqui também muito linda eu paguei 7,20 na paleta vou vender ela a 15 reais eu acho aqui dentro desse saquinho veio também os batons que eu pedi são lip balms eles tem essas cores assim mas eles deixam um tonzinho tipo lip tint sabe a boca vermelhinha depende do pH dos lábios eu pedi acho que era 6 unidades isso 6 unidades ai vem nessas cores variadas ai mas ele deixa um tonzinho rosinha assim fraquinho na boca acho que eu vou vender bem na live gente eu paguei 11,40 em 6 unidades ai eu dividi aqui que deu 1,90 então é 1,90 cada batom desses cada lip balm desses e ai eu vou vender eu acho que a 5, 6 reais e pra fechar eu pedi essas esponjinhas esponjinha de base eu pedi um box né são 12 unidades o box aí eu pedi aí no box vem cores variadas assim aí veio roxinha veio rosa forte bege esse rosa mais clarinho ó eu gosto de trazer essas esponjinhas porque elas são ela tem um recorte ali ó é esponjinha chanfrada né chama e ai na live eu vendo muito bem dela porque ela encaixa aqui na região dos olhos ai eu falo né que é muito boa pra espalhar a base gente eu paguei 14,10 no box com 12 unidades ai eu dividi aqui e ficou 1,17 cada esponja é muito barato eu vendo elas por 5 reais dá pra vender até por 4 reais e mesmo assim vai ter um lucro bom terminou nossa caixa não era muita coisa na verdade já fiz um pedido antes desse né saiu um vídeo aqui no canal que também era coisas pra live agora sim tenho vários produtos pra vender na live a nossa live é essa semana olha só mostrar pra vocês a baguncinha aqui baguncinha que a gente ama né cheia de novidades acho que eu vou aproveitar que o vídeo não ficou muito longo e vou colocar preço com vocês e ai vou mostrar ai pra vocês por quanto eu vendo cada coisa coloquei o celular mais no alto espero que vocês consigam ver bem já peguei aqui os coisinhas que eu coloco preço vamos começar pelas esponjinhas as esponjinhas como eu disse pra vocês eu vendo a 5 reais cada uma vou colocando tudo aqui na caixa depois eu organizo lá no armarinho os lenços da maquilante como eu disse eu vendo a 10 reais eu sempre gosto de colocar o preço aqui onde tem o código de barras agora conversando com vocês falei código de barra aí me lembrei que eu tô com muita vontade aí em seguida de abrir um site pra loja tô vendo aí certinho o valor tudo provavelmente vai ser na nuvem shop porque é uma assim que eu já pesquisei bastante sobre mas aí que eu abri mesmo eu venho contar tudo pra vocês gente vou colocar os lip balms por 6 reais a paleta eu vou colocar 15 reais as navalhas 10 reais as tocas de setinha eu vou colocar dentro de um saquinho ali e coloco o preço por fora os serums todos 15 reais as paletas de sombra de sobrancelha eu vou colocar 16 reais e as esponjinhas polvo também é vou até virar elas aqui que elas vieram de cabeça pra baixo também é 5 reais cada esponjinha e é isso agora tá tudo com preço já depois eu vou só organizar ali guardar tudo direitinho então gente o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado não esquece de curtir pra me ajudar comentar aqui embaixo sempre vejo todos os comentários e se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos e a gente se vê nos próximos vídeos então um beijo tchau 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 tchau